Hoje eu arrumei uma forma de ganhar muito dinheiro na Irmandade. Pra vocês que não tão ligado, essa daqui é a loja do Delete, uma loja de livros. Porém, aqui na Irmandade, todo mundo tem uma habilidade. E se alguém utilizar alguma coisa da sua habilidade sem permissão, ela tá comprando guerra com você. E eu sou a pessoa que tem habilidade de encantamentos, então eu cuido das picorna e da mesa de encantamento. E com isso, eu bolei um plano genial pra me tornar o player mais rico desse servidor de Minecraft. Então se você quer saber o que é e como vai ser, se inscreve e vê o vídeo até o final que tá muito bom. É o seguinte, eu estou fazendo trocas. Você deixou gostei no vídeo e eu te dou um bloco de diamante. Ó, a gente já deixou gostei aí. Toma o seu bloco, você vai deixar gostei? Você vai mesmo deixar gostei? Ó, eu vou confiar. Toma aí. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Pra quem se perguntou, eu tô bom. E pra quem se perguntar de onde vem esses blocos de diamante, foi o Apu que me forneceu. Pra quem não tá ligado, eu falei com ele ontem ainda, falando assim, Apu, arranja três blocos de diamante pra colocar aqui na decoração do castelo. E bom, agora é a minha vez no caso, né? Senhor Golem, obrigado. Aí, ó, tá lá. Poxa, o pior que ficou bonitinho, eu gostei. No último vídeo eu perguntei pra vocês me comentarem ideias de decorações pra paredes. E muitos de vocês comentaram várias ideias e muitos elogiaram vocês daqui. Fora que me mandaram sites que geram blocos pra gente testar. Então, obrigado. Eu vou dar uma boa olhada em tudo pra fazer as próximas decorações. Mas essa daqui eu vou seguir assim, como vocês falaram. Só vou testar o chão ainda diferente. Aliás, hoje a gente tem várias coisas pra fazer aqui no Irmandade. Uma delas é... Por que tem tanto aldeão espalhado aqui assim? Só em volta do castelo. Eu tô achando que como aqui no castelo tem tanto telhado como cama, eles entendem que aqui é uma base. Por isso que eles não estão espalhando pra lá, nem pra lá, etc. Mas, uma coisa é fato. Os aldeão que tava aqui em cima todos saíram. Então, vamos tirar essas camas aqui e vamos ver o que acontece agora, né? Por sinal, a gente tem um golem de ferro ali, ó. Tudo machucado. Vamos arrumar ele. O problema é que aqui no deserto, o único ferro que eu vou ter é os que eu uso no beacon, no caso. Então, vai ter que ser assim. Pronto. Tá nos trinque, amigo. Tomei de presente. Você quer também? Olha, arrumei esse aqui também. Boa. Deixa eu pegar mais uns foguetinhos aqui, né? Porque é o seguinte. Eu vou reparar todos os golems. Porque se algum golem se machucar, significa que tá nascendo mob em algum local aqui. E é isso que eu tô tentando testar nesses últimos dias. Bom, acredito eu que não, né? Agora, deixa eu pegar umas cenourinhas aqui. Vamos subir aqui no topo da pirâmide. Da torre, não sei o que é isso aqui. E aqui a gente vai ter uma farm. Pronto, assim tá bom já. Farmzinha boa essa daqui, porque ela farma cenoura rápido. E, recentemente, a gente comprou vários ouros. Então, meio que é só fazer assim, olha. Guardar as cenouras que sobrou e um pouquinho dessa cenoura dourada aqui que eu não vou utilizar. Aí, ó. Agora temos comida, foguete e, acredito eu, que segurança. Pra quem não tá ligado, no último episódio de Minecraft Irmandade, que pra quem não viu, tá aqui na descrição. Eu fiz esse creeper aqui. Que por embaixo dele tem uma farm de creeper gigantesca. Nela, a gente vai ter pólvora pra fazer tanto TNT, quanto pra fazer fogo de artifício. E isso vai ser muito bom pra vários dos nossos objetivos aqui na Irmandade. Agora, eu vou guardar esse montão de tralha que eu tenho aqui, por causa que é o seguinte. Desde que eu fiz aquela farm de creeper ontem, eu não fiz nenhuma maneira da gente tanto coletar os itens, quanto facilitar a nossa vida. Então, vamos começar o nosso trabalho fazendo isso. Bom, querendo ou não, eu quero fazer agora já o conserto dessa farm. Eu tava pensando em junto com ela fazer uma plantação de cana, mas eu acho que a plantação de cana pode ficar tão legal ali na beira do rio. Então, essa farm vai funcionar da seguinte forma. Por enquanto, ela vai ficar assim. Eu posso colocar um botão de redstone que abre essa parede rapidinho aqui assim, olha. Abre e fecha ela, dando acesso a um baú que vai tá aqui. E esse baú vai tá sempre sendo cheio novamente com pólvora. Tá, até aí já parece um plano legal. É um começo de um plano, na real, né? Só vim pegar um pouco mais de concreto preto, por causa que, assim, se eu tampar tudo aqui, vai ficar muito pânico. Ô, aproveitar aqui que eu dou uma coisa pra vocês. É, ontem saiu dois vídeos, né? Do mês lá, Jota, que nós passamos dois vídeos por dia. Aí, ontem, o segundo vídeo foi o vídeo número mil do canal. Foi, tipo, a gente já postou mil vídeos. Aí eu fiz questão do vídeo ser um início épico, porque todo mundo zoa quando eu faço início épico, daí eu acho engraçado. Daí eu fico pensando assim. Mano, toda série nova vai ser o início épico, porque, mano, é o início épico, tá ligado? De qualquer forma, ó, já tampamos os buracos que tinha aqui, ó, que dava pra ver do exterior. Agora a gente tem que colocar um baú aqui. E, obviamente, isso é uma de redstone. Pra fazer isso, não é tão simples quanto parece. Se começar a cavar pra baixo aqui em qualquer local, em algum momento eu vou me ferrar, porque eu vou cair lá no meio da farm, e aí eu posso morrer pra um creeper. Então, deixa eu descobrir certinho qual bloco eu tenho que cavar. Calma aí. Tá, eu descobri que a gente pode cavar exatamente aqui, ó. Só que tem que ter um pro lado. Depois disso eu consigo consertar facilmente com água, pistão, etc, né? Porque se eu cavar aqui retinho, eu vou dar na parede lá da farm. Daí não vai funcionar porque vai entrar luz nela, né? Agora a gente só tem que cavar aqui pra baixo um montão. Aí você tá se perguntando. Lajota, como você vai saber a hora certa de parar? É mais simples do que parece. Eu vou cavar pro lado assim. Então, ó, faltam uns bons blocos ainda. Ó, quase acertamos por dois blocos. Prontinho. Aí aqui é os baús. Eu acho que não deve ter gerado muita pólvora, já que ninguém ficou muito tempo aqui perto. Vamos ver. Olha, quase um pack por uma forma que ninguém ficou perto tá ótimo. O meu plano agora é pegar todos esses itens que vêm aqui, passar eles por um separador de itens, pra jogar fora itens como linha, por exemplo, que vem. Ou na real não, deixa bem tudo, né? E vou fazer subir todos os itens pra lá. E na real isso é mais fácil do que parece. Bom, eu vou lá buscar as coisas de redstone então pra fazer isso. Bom, eu tava pegando minhas coisinhas de redstone, quando de repente o Apple veio falar comigo. Basicamente, ele quer uma chunk de slime. Acredito que é pra fazer uma farm, né? Não faz muito sentido uma chunk de slime sem ser pra farm. Então, eu falei que ia procurar pra ele. E eu achei. Eu acho que ele vai vir cobrar agora. E aí, Zé? Como é que você tá, meu nobre? Mano, você já viu aquele bug que as pessoas ficam, tipo assim, voando, mas parece que tá nadando dentro do chão? Sim, aham. Você sabe fazer? Eu queria aprender. Cara, eu acho que não tem como fazer por querer. Eu acho que é só sem querer mesmo. Cara, eu acho que quando a internet tá ruim. Pera aí, vou puxar o modem aqui. Brincadeira. Não, não, não. Vai, gente, LG, conseguiu o que eu te pedi, mano? Pior que sim, cara. Eu achei uma facinho aqui do lado, ó. Cola aqui. É, como que eu atravesso a muralha? Ué, não tem o rio? Dá uma voada aí. Boa, consegui. Mano, por sinal, Apu, já fique avisado que você vai ver a coisa mais feia da sua vida. Eu vou fazer uma ponte de terra em cima do rio, só pros villagers passarem pra lá pra ver o que vai rolar. Você vai misturar a galera do castelo com a galera da vila destruída? Não, não vou misturar com a vila, mas eu quero que a galera do castelo vá pro outro lado também, entendeu? Fase de teste, Apu. O primeiro passo foi concluído, o primeiro passo foi concluído. Ó, mas enfim, aqui ó, como você pode ver, a marcação nas bordinhas da Chunk, ó. Com folhinhas com água pra ficar fácil de enxergar aqui no deserto. E pronto, é aqui mais lá, minha Chunk. Tá, legal, mano. Você conseguiu pertinho da muralha, isso aqui vai ficar incrível. Nossa, genial, LG. É, ainda mais que você falou que vai fazer uma função pra decorar, né? Então vai ficar show, mano. É, então, ó, olha só, eu só vou precisar de beacon. Eu vi que você tem. Cadê o beacon? Você arrumou os baús que eu pedi? Dá uma olhada lá. Ah, você tá me tirando? Se eu começar a voar pela ilha, eu não vou achar baú bagunçado? Não vai achar, LG. Tá, vou pegar o beacon pra você. Eu deixei, eu usei esses dias aqui pra fazer a farm de creeper, né? Daí sobrou um aqui no baú. Sobrou o quê? Um beacon. Não sobrou, eu busquei, eu fiz do zero e tudo mais, né? Agora tem aqui. Aqui, ó, porra, atrás. Ah, tá, é que eu ia subir a muralha pra te ajudar. Não, você vai me ajudar a montar aqui, que é mó chato, né? É. É. Olha, LG, me diz aí, você sabe como é que funciona a farm de slime mesmo? É só dar a camada 40 pra baixo, né? Tem essa? Tem, ué. Mano, agora que o Minecraft mudou, você devia dar uma pesquisada só pra garantir, né? Porque agora vai ter a camada negativa, né? Então, eu acho que nasce até a camada negativa lá embaixo. Ó, inclusive, eu consegui picareta pra nós dois, tá? Você vai me ajudar a cavar aqui. Hã? E que mundo você vive, Apu? Ué, por quê? Quer dizer, você não tá fazendo nada, LG. Eu tô gravando meu vídeo, Apu. Ah, teu vídeo, né? É, Apu, eu tenho conta pra pagar, assim como você. É, tá, tô sabendo. Cadê o bico, vai? Vai aqui, vai, vai, me deixa em paz. Vai, Apu, tchau. Valeu. Ó, louco, velho, ganha conquista. Bom, falamos com Apu ali e agora a gente pode começar a fazer aqui. Deixa eu ligar a luz aqui pra enxergar tudo. Ih, peraí, eu peguei as coisas ali, Redstone. Olha o nível da genialidade aqui, ó. Liberador, observador, repetidor, comparador, funil, placa de pressão, um baú só. Porque era o que eu achei? Uma areia das almas. Nenhuma Redstone normal. Eu esqueci o item mais básico. Meu Deus do céu, tem louco pra tudo, né? Mano, Apu botou uma cama aqui, não é pra pôr cama. Uh, achei uns baús aqui, não, só coisa que o Apu organizou. É, não tem Redstone não, vou ter que buscar lá na Vila Varza, mano. Peraí, a parte boa que é de boinha, rapidão pra chegar lá. Aí, olha, não falei que ia ser rapidinho? Deixa eu pegar aqui, ó, 55. Puta, mas é funil aqui. Vou pegar esses baús aqui também, que tava bobeando aqui. Prontinho, já podemos lá terminar de arrumar as coisas. E por sinal, meu Deus do céu, mano. A irmandade é muito pânico. Eu acho que é do Foca essa casa, mano. Que linda. Pra quem tá ligado, é a casa do desenho do Hora de Aventura. Mano do céu, Foca tá de parabéns, cara. Que da hora, mano. Sou muito feliz pelos amigos que eu tenho, gente. Sério, eles são da hora. Enfim, vamos voltar pro deserto. Eita, preola. Tu sem armadura? Não. Meu Deus, quase foi mofinho aqui, vocês viram? Bom, agora aqui o truque é o seguinte. A gente tem que fazer um sistema que sempre que entre um item aqui, ó, esse item já seja jogado. Quer dizer, na real, ele tem que ser jogado. Ele tem que estar aqui, né? Ó, eu pesquisei na internet e dei uma olhada aqui. Eu acho que isso é pra servir. Vamos ver. Vou colocar 10 porva. Hum, não foi. Ah, gente, na real, esse daqui tá certinho. Tá exatamente igual, só que eu acho que talvez não funcione mais hoje em dia. Bom, deixa eu testar outro aqui. Tá, eu peguei um pistão aqui porque eu vi um outro na internet. Vou usar um comparador pra cá. Um pistão aqui. E o observador assim, ó. Vamos ver se vai funcionar. Vou colocar 6 obst... Não, vou colocar aqui, ó. As 10 porva. É, acho que foi. Agora vamos supor que tenha um funil aqui em cima jogando itens. Vou jogar 8 baús. É, pra ser sincero, é bem barulhento, mas tanto faz. Porque a gente não vai estar aqui embaixo. Então funcionou. Então o próximo passo é bem simples. Quebrar tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Pronto. Agora todos os funis se concentram aqui nesse daqui. Então vamos supor, joguei, sei lá, um competidor aqui. Alguma hora ele vai chegar aqui. E quando chegar, ele vai cair. Prontinho. Aí agora a gente vai ter que subir água até o topo daqui. E tá pronto, basicamente. O rolê da água é que a gente vai pegar essas argas aqui, ó. Que elas vão crescer depois. Mesmo que a gente quebre agora. Então a gente pode quebrar à vontade que elas vão crescer. Ó, não tem nada aqui. O amigo Creeper cai. Tcharam! Legal. Agora a gente vai pegar essa terra aqui mesmo, pode ser. E colocá-la aqui. Por agora a gente vai fazer o seguinte, olha. A gente vai tampar aqui. Aqui também. E vai voar lá em cima. Aqui nós coloca uma água. E agora espera lá descer. Com isso, vamos ter água pra colocar essas algas. Que vai transformar todas essas águas em bloco de água sólido. Como se fosse um oceano. Prontinho. Agora a gente vem aqui bem embaixo. Quebra essa terra. Põe uma areia alma. E tá pronto. Elevador d'água. Bom, teoricamente agora tá tudo certo. A gente só precisa aparecer alguma pólvora pra testar. Se ela vai vir aqui no baú ou não. Gente, ó. Eu posicionei uma câmera aqui debaixo da farm. E tem dois creepers ali. A qualquer momento vai ter mais creepers e eles vão cair. Ó, tem uns creepers já caindo aí na farm. Pera, ó. Estão sendo derrotados. Ligou ali. Agora vamos só esperar aqui e ver se vai subir as porvas. Subindo porva. Vindo aqui pro baúzinho. E a moleque. É só duas por enquanto? É, eu já virou quatro. Mas quando eu ficar na farm, o bagulho vai ficar bom. Então, pronto. Farm concluída. Ai, tá até de noite. Agora vamos lá pra Vila Várzea. Porque eu quero abrir uma loja. Eu vou explicar lá melhor o porquê. Bom, na realidade, a minha ideia é o seguinte. Eu separei um pouco de concreto aqui. Que é tudo que a gente vai precisar pra fazer a fachada da loja. Decoração, obviamente não, né? Ai, minha abelhinha que fofa. Eu tava com saudade, gente. Oi. Pra quem não tá ligado, eu sou a pessoa que mais gosta de ter animazinhos fofos na minha casa do Minecraft. Nossa, me deu uma animada essa de vela. Vocês não tem ideia? Ah, fica feliz com essas coisas. Qualquer hora eu quero ter uma colheção de lhama. Eu quero ter todas as lamas de todas as cores. Ué? Mais uma farm de madeira? Legal. E bom, pra quem tá ligado nos assuntos, aqui era o terreno de uma das minhas lojas do Nether. Eu vendi esse terreno e peguei um de lá de trás em troca porque o Phantom tava pedindo pra fazer pracinha. Ele queria fazer umas praças bonitas aqui decoradas e ficou legal. Por que tá faltando ferro no... Mano, tô achando que alguém futricou minha loja aqui. Bom, mas tudo bem, vai. De qualquer forma, o que acontece? Lá no The End, pra quem tá ligado, depois eu mostro melhor. Eu tenho uma loja na qual eu deixo as pessoas usar mesmo encantamento e bigorna por um preço acessível. Aqui no Nether, em contrapartida, tem a loja do The Night, que é uma loja que vende livros encantados. Ainda não tá pronta por causa que ele tá lá na... Ele tá... Ele tá num... Ele tá na BGS lá, no evento da vida real. Mas em algum momento vai tá pronta. E quando ela estiver pronta, o seguinte vai acontecer. Ele vai vender livros. E as pessoas vão comprar uma eficiência 5, quem sabe um remendo e por aí vai. Só que pra usar esses livros, a pessoa vai precisar ter uma bigorna. E quem vai ter a bigorna? Eu. O meu plano é tentar conversei com o The Led, pra ele nunca vender remendo. Porque assim as pessoas sempre vão ter que comprar novos livros e usar a bigorna novamente. Mas a minha parte é este terreno aqui. Então, pra começar, a gente vai limpar ele. Já que é um terreninho bem legal e bem espaçoso. Aí depois, a gente faz a nossa loja. Peraí, esse aqui? A nossa loja vai ficar... Vai ser 12 por 12. Esse aqui tem mais que 12, né? Não, não existe mundo que isso aqui não seria mais que 12 por 12. Não faz sentido. É só aqui, ó. Já tem 4 blocos. É, não, tá certo, tá certo. Vai, vamos limpar a série aqui. A parte boa é que era só basicamente folha que usa enxada e madeira que usa machado. Então foi rapidinho pra limpar tudo. Prontinho! Olha como ficou bonitinho o terreno limpo. Agora a gente só tem que levantar a loja, né? Mas isso é até que é de boas. Eu só queria mostrar uma coisinha pra vocês. Sabe só que da hora? Bom, aqui tá os blocos pra gente fazer a loja, né? Que são só esses aqui, na realidade. Vai sobrar um montão ainda, na real. Tipo, eu acho que vai usar um pack só desse cimento aqui. Vai usar tudo que tá aqui só, talvez. Mas, como eu tava cheio de bloco que eu coletei de lá, e tinha uma parede falsa aqui, ó. De osso que tinha lá do vazio da loja. Eu falei, mano, vou fazer um depósito aqui. E isso foi tudo que a gente coletou lá. Tanto com o nosso machado detox suave, quanto com a nossa pica detox suave, quanto com a nossa enxada normal. Bom, se algum dia eu precisar, ali vai ter. Agora, eu vou construir a loja, que vai ser facinho. Gente, eu vou falar pra vocês que, na moralzinha mesmo, essa loja ficou a coisa mais fofa do mundo. Eu amei. Bom, estamos aqui agora na família de ferro, após terminar a construção. E agora, eu vou pegar ferro. O máximo que tiver aqui, na realidade. Porque, querendo ou não, eu vou precisar craftar várias bigornas pra loja. Mano, vocês vão ver lá dentro, tá muito legal. A ideia é bem boa, a ideia é bem boa. Vamos tentar na prática, né, no caso. Tomara que dê pra craftar várias bigornas aqui. Ó, um pack de bloco. Pronto, deu pra fazer 41 bigornas. Eu acho que é uma quantia boa. Vamos espalhar na loja lá agora. Mano, olha só como ficou fofinha a loja, mano. Ah, eu adorei demais, eu gostei muito dela. Eu ainda não fiz muita decoração, por causa que é o seguinte. Eu coloquei o baú aqui, ó. Três diamantes pra cada uso e pagar no baú. E já deixei o recado aqui, ó. Lembre-se, se eu roubar logo do tipo, eu vou ir atrás. Agora, a gente só tem que espalhar bigornas por aqui tudo. Ó, por enquanto é isso. Mas o meu plano é encher aqui tudo com bigornas e começar a lucrar. E agora, eu só preciso ir lá no The End e abaixar o preço do uso da bigorna. Mas, por hoje, eu declaro o objetivo concluído. Nova loja que vai me deixar rico.